Influenciadora de 23 anos morre durante cirurgia para remoção de suor. Olha aí, que indignação, gente! Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Sejam bem-vindos, eu sou o Washington Lisboa, eu sou comentarista e especialista em celebridades. Estamos no ar há mais de 10 anos, então se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de mais um conteúdo que acabou de chegar para a gente aqui e infelizmente lamentável. A influenciadora fitness, Odaly Santos Mena, do México, morreu durante uma cirurgia para conter a transpiração e o suor excessivo. O procedimento seria realizado de graça em troca de divulgações nas redes sociais devido a uma parceria com a clínica responsável. Olha aí, uma permuta que não deu muito certo, hein? A atleta tinha apenas 23 anos e sofreu um ataque cardíaco após ser anestesiada por uma clínica chamada Skin Piel, que fica na cidade de Guadalajara. Segundo o jornal Tessan, o local escolhido para o procedimento não tinha licença para realizar a cirurgia. Durante a investigação, as autoridades mexicanas descobriram que a morte de Odalyas ocorreu por conta de combinações da anestesia com estereóides anabolizantes que ela havia tomado. Em comunicado divulgado pela revista People, espanhola, a clínica relatou que todos os protocolos de reanimação da influenciadora foram seguidos e que, em um formato preenchido por Odalyas antes do procedimento, ela afirma não consumir nenhum tipo de substância, medicamento ou suplemento. Odalyas era fisiculturista, tinha 148 mil seguidores no Instagram e compartilhava sua rotina de treinos. Inclusive, ela já havia divulgado que o procedimento chamado de Miradry era simples e seguro. O tratamento, supostamente, usaria energia térmica para resolver as glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela produção do suor e também prometia a redução do odor corporal e pelas axilas. Segundo a clínica, já havia sido realizado em outras pessoas durante seis anos e foi aprovado pela Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos e pelas autoridades mexicanas. O local onde o procedimento aconteceu se encontra fechado desde o 8 de julho para as investigações do caso. De acordo com o site, é o Universal, a família da jovem acredita que ela não foi atendida por um anestesista profissional e que a clínica não contava com um pronto-socorro para atendê-la. Infelizmente, essa não é a primeira vez que vemos influenciadores que realizaram cirurgias e que deram errado. Lembra do caso da Tainara Oje, que chegou a ficar na UTI após fazer uma lipospiração? Isso sem contar da triste história de uma ultra influenciadora que também acabou falecendo devido a complicações no mesmo procedimento. Bem, esperamos que o caso de Odalis sirva de alerta para que essas outras pessoas que estão pensando em fazer algum tipo de cirurgia estética revejam e pensem se vale realmente a pena o tipo de cirurgia e também, nas últimas das opções, a pessoa realmente queira fazer, que verifique realmente se a clínica tem um pronto-socorro para atender e também tem um anestesista profissional para fazer aplicações corretas. Bem, eu sou o Washington Lisboa e essa foi mais uma notícia do nosso canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!